Olá pessoal, tudo bem? Trouxe um vídeo para o canal. Espero que goste, já deixe seu like e compartilhe com o seu... Eu não quero ver vocês, gente. Eu não quero ver vocês. Eu quero ver uma outra, outra para a garmação, tá bom? Não quer ver a galera? Tchau, galera. Só um manjinho para a galera, né? Bico, 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 bico. A mamãe a gente põe laços mais bonitos, mas a mamãe só sobe esse. Vira pra cá, que vai ver o laço que a mamãe põe, que coisa mais bem feita. Bem feita. Toma aí, água com limão. Gostoso? Ai, água com limão. Pessoal, a menina dormiu. Ih, levantou. Não, ela tá dormindo ainda, pessoal. Ela tá dormindo ainda. Você tá achando que não? Isso aqui é sono mesmo, né? Golpe de sono, não. Ai, eu acho que então tá. Bom dia. Fala bom dia, pessoal. Te amo. Linda, passando batom. Tá lindíssima, lindíssima, querida. Um braço pra cima, um braço pra frente. Movendo as pernas, bumbum para trás. Bumbum pra trás. Agora ninguém pode se mexer. Estatua. Estatua. Tá vindo, tá vindo? Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.